Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leza, para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera, o início aqui do nosso modo carreira feminino aqui do UFC, modo carreira, então vamos lá, criar aqui o modo carreira, eu vou continuar, tá, na família Croft, quem aí não acompanha, não acompanha, né, o UFC 2, eu fiz, se eu não me engano, foram duas ou três carreiras ali com feminino, o resto ali fiz com masculino, foram quatro masculinos, três, se eu não me engano, tá, vou deixar o link da playlist aí na descrição, e lá eu tinha a família Croft, né, começamos aí com a Lara Croft, e depois fomos para a Sarah Croft, eu não sei se teve uma terceira, tá, mas vamos aí continuar essa linhagem, mano, e vamos lá, elas eram lutadoras de chão, então, mano, vamos tentar ir no chão aqui, tá, vamos aí tentar dar um novo jogo, e vamos tentar fazer aí no chão, ó, começar nova carreira de lutadora, para quem não sabe, eu faço, né, carreira ali, como lutador, né, com o Luiz Rubio, e eu vou tentar intercalar os dias, tá, um dia modo carreira masculino, outro dia modo carreira feminino, beleza? Bom, como eu jogo ali no profissional, temos ali o Lenda, mas eu não consigo liberar o Lenda ainda lá com o Luiz Rubio, tá, e nem aí com a Lara, com a Lara não, eu vou chamar de Gina, tá, será a Gina Croft, também não vou conseguir liberar, Então, eu vou começar aqui no normal, porque, mano, o jogo, para quem joga, ou para quem viu alguns vídeos, está bem complicado no chão, então, vamos começar aí no normal, para ir pegando base do chão, para ir pegando as manhas, e depois podemos aumentar, vocês me ajudam, tá, mano? Quando eu estiver aí num nível legal, vocês me ajudem, que eu mudo aí para o profissional, beleza? Bom, bora aqui, então, no normal, podemos escolher, então, peso palha, ou peso galo, eu vou de peso galo, tá, porque eu queria muito enfrentar a Mandinha, a Mandanones, então, vamos aqui de peso galo, e aqui temos, mano, é, ó, temos aqui golpeadora, velocidade dos golpes, vigor nos golpes, movimento de cabeça e movimentação, Temos ali o Browner, que seria força, bloqueio, garra e queixo, temos ali a equilibrada, que é generalista, bons golpes, boas finalizações e bom wrestling, que seria ali a luta olímpica, especialista em luta agarrada, que seria ali queda, resistência, luta agarrada no clinch, arremesso no clinch, e temos ali a que eu vou escolher, especialista em finalização, Temos ali a aplicação de finalização, por cima no chão, vigor na luta agarrada e defesa de finalizações, tá, então, vamos aqui escolher essa finalização, porque, mano, é o que eu quero, eu quero continuar a linhagem aí da família Croft no chão, beleza? Bom, vamos aqui, então, mano, começar pelas informações, como eu disse, eu vou pegar, o nome será Gina, já tivemos a Lara, tivemos a Sarah, e essa daqui será a Gina, pode ser aí a filha da Sarah, a neta, da Lara, tá, pra quem quer entender um pouco mais aqui da história, então, vamos lá, mano, Gina, vamos colocar aqui, Croft, não vai ter, né, mano, vamos ver, quem sabe, né, eu acho que não vai ter, CR, né, vamos ver se vai ter Croft, eu acho que não, é, não tem, mano, como não tinha no UFC 2, também não tem aqui no UFC 3, então, vamos colocar aqui, Croft, vamos escrever, vamos escrever mesmo, Croft, show, mano, beleza, tá escrito certo, show, velho, então, vamos agora para o apelido, qual o apelido que eu coloco aqui para a Gina, mano, para a Gininha, vamos ver, tem que ser algo de chão, né, mano, tem que ser algo aqui de chão, Pantera, Pantera, Pantera não, né, né, talvez não tenha, né, muitos nomes para, para mulheres aqui, pelo menos não estou achando, hein, mano, Voodoo, Voodoo, é bom, hein, mano, bom, vamos então, Black Mamba, vamos em Black Mamba, Black Mamba, seria ele cobra, que agarra, pode ser, hein, mano, pode ser, vamos naquele Black Mamba, então, redes sociais, ó, podemos colocar aqui a rede social, velho, seria legal se eu criasse uma rede social, seria bem legal, né, vamos colocar aqui, então, Gina, para ficar separado, agora sim, está de boa, mano, Gina Croft, show, ou, pô, a cidade vai ser mesmo Brasil, né, na verdade, o, o país vai ser Brasil, agora a cidade, eu não sei, como eu comecei ali com São Paulo, né, do Luiz Green, eu vou colocar, eu não lembro qual que eu coloquei ali na, na Sara, e nem na Lara, mano, vamos aqui com Manaus, vamos em Manaus, Brasil, beleza, agora a idade, mano, idade, eu vou colocar bem jovem mesmo, vou colocar 18 anos, peso galo feminino, é exatamente isso que eu quero, peso ali, vamos colocar 60 quilos, e altura, vamos colocar 1,73m, está de boa, aqui sim, mano, tá, bora aqui voltar, agora vamos para a aparência, temos ali as predefinições, né, vou pegar uma mais ou menos, depois só vamos alternando ali, pegar uma sem tatuagem, acho que tatuagem tem como tirar depois, né, eu não gostei de nenhuma aqui, na verdade, eu sei que podemos mudar tudo ali depois, mas eu não gostei de nenhuma aqui, na real, sei lá, meio aleatórias elas, vamos usar aqui então, cabelo, vamos mudar aqui o cabelo, geralmente elas usam esses, esses cabelos assim, para evitar, né, sei lá, um puxão desnecessário, algo assim, ah, mas eu quero mais, olha, que estilosa essa, mano, caraca, bem estilosa essa, bom, o cabelo vocês podem escolher aí depois, tá, eu vou fazer aqui a minha primeira escolha, e depois vocês podem dizer aí nos comentários, qual vocês querem, fechou? Vamos ver essa, essa ficou legal, hein, mano, ficou bem legal isso aqui, bem legal, na minha opinião, é claro, né, bom, vamos colocar aqui um cabelo, quero fazer ela estilosa, amada, mas nem tanto, né, vamos deixar o cabelo ali normal mesmo, cabelo preto, show, sobrancelhas, vamos deixar assim mesmo também, está de boa, vamos agora para a cabeça, fazer aqui os modelos já existentes, pior que essa tem, mano, parece, lembra muito a Lara essa daqui, muito, então vou com ela, que foi a primeira que me chamou mais atenção, ali, olha, vamos colocar, a Larinha tinha olhos claros, então a chance de ela também ter olho claro, é muito grande, agora vamos para o corpo, colocar ela mais magrinha, mais bem definida, vai ficar de boa, agora a cor da pele, um pouquinho mais clarinha só, mano, está de boa assim, e vamos aí para a tatuagem, eu gosto bastante de tatuagem, gosto de colocar tatuagens, então, mano, diga nos comentários aí, com tatuagem ou sem tatuagem, tá, na verdade, digam, com tatuagem, sem tatuagem, ou com muita tatuagem, geralmente eu gosto de colocar bastante tatuagem, eu vou colocar apenas uma, tá, e aí vocês digam nos comentários, se vocês querem mais ou não, tem algumas, algumas legais aqui, até alguns cetratos, exatamente isso, vamos pegar essa daqui, colocar na costela, dar uma virada aqui, deixar bem ali, na altura do calção, ou não, não sei, hein, mano, talvez essa daqui fique melhor, talvez ficou melhor essa daqui, hein, mano, vamos deixar essa então, show, mano, como eles fazem apenas uma, se vocês quiserem mais, digam aí nos comentários, beleza, vamos agora para os equipamentos aqui, calção, vamos usar calção de vale tudo mesmo, protetor bucal, sempre no Brasil, mano, show, e vamos para os acessórios, eu vou tirar aqui o tornozelo, já viu com uma tatuagem ali, velho, de fábrica, já viu com uma tatuagem de fábrica, gostei, gostei, vou deixar porque eu gostei, tornozelo, vamos tirar aqui também, show, mano, bom, é isso, mano, essa é a nossa lutadora, essa é a Gina, Gina Croft, especialista em finalização, show, mano, vamos agora em habilidades, esse vídeo será um pouco mais curto, tá, porque geralmente quando eu faço um vídeo aí, criando as lutadoras, ou os lutadores, é um vídeo mais curto mesmo, cara, que pezão, hein, mano, UFC está nessa, então os pezão gigante, eu pensei que era só o Luís, mas não, ela também está com um baita de um pé, tá, aqui podemos mudar alguma coisa? Não, né, mano, é, aqui não podemos mudar nada, luta agarrada, golpes, aqui podemos só alternar, eu não quero alternar, eu quero especializar em finalização mesmo, beleza, habilidades e ações, aí não temos nada, show, vamos agora para estilo aqui, personalidades, aqui também tudo vocês podem dizer nos comentários, tá, vamos ver da Mandinha? Ronda Rose, da Ronda Rose eu gosto, mano, temos aqui, ó, da, da Claudinha também, vamos ver aí, da Ronda Rose, Jéssica Andradia, Jéssica Aguilar, mas a Jéssica Aguilar é da hora, né, mano, a Juana, ela, ela, ela sobe na grade, se eu não me engano, exatamente, como já é assim no Luís Rubio, então, vamos mudar, Carolina, deixa eu ver, eu quero ver a Ronda Rose mesmo, devo começar com a Ronda Rose, vocês podem dizer nos comentários, que eu mudo, tá, ué, não tem a Ronda? Eita, mano, não tem a comemoração da Ronda aqui, véi, que fita, hein, se eu estiver muito cego, véi, mas, acabei não achando ali, Valentina Tchavichenko, gostei dela, mano, gostei, eu quero dar uma sambadinha, bem BR mesmo, vambora, Carolina Tchavichenko, como de representação não temos, né, porque infelizmente o jogo, me dá copyright, se eu colocar, agora a postura, a postura tem que ter da Ronda Rose, mano, a Ronda Rose é uma votadora que eu gosto bastante, gostava mais, claro, antes de ela perder, mas também não tem, ó, também não tem, mano, que fita, véi, que fita, tem da Holly Holm, uma postura da Holly Holm, é mais uma postura de boxer mesmo, né, deixa eu ver aqui da Claudinha, essa que tem na Claudinha, Cláudia Gadelha, pode ser Cláudia Gadelha, provocações agora, você não é de nada, vem aqui, tem algo relacionado ao chão, vem cá, orgulho, braços cruzados, contraindo, apontar, vamos deixar aqui apontar, deixa eu ver se tem algo de chão aqui, vem cá, dois, queixo, bater no peito, é, não tem, mano, não tem nada de, de chão, pelo menos não tô, não tô vendo nada de chão aqui, não tem muitas também, né, vou deixar essa daqui mesmo, e vamos agora para a base, vou deixar a base, de canhoto, tá, vamos jogar aqui com a base do canhoto, show, é isso, bora aqui salvar e sair, salvar aqui as alterações, está criada aí a nossa lutadora, então, novo contrato obtido, já estamos aí na academia World Fight Alliance, e vamos ganhar ali, 600 por participar e mil por vitória, nosso primeiro contrato aí com o UFC, da Gina Croft, a verdade é que lá na academia não, vamos participar de uma espécie de tough, né, uma espécie do The Ultimate Fighter, onde escolhe, né, alguns lutadores para irem para o UFC, então vamos participar disso, fazer pelo menos ali uma luta, tá, e aí continuamos no próximo vídeo. O que é que você está dizendo, que você joga o base do, joga o futebol, ou joga o bascete do, você não joga o luta, você não joga o luta, você joga o luta, você joga o luta contra um oponente, treinado para te derrotar, não é algo para o maluco, porque, enquanto mestre, acompanhar todas as disciplinas de esporte de esporte, é necessário competir, para succeder, um lutador tem o coração e a determinação, para passar por fogo, procurar por vitória, hoje, a jornada começa, longe das luzes brancas de Las Vegas, ou New York City, mas como a história acontece, quando a porta do octagon se abruta, uma luta é uma luta. Beleza, então está aí, as ligas iniciais World Fight Alliance, não é uma academia, e sim uma espécie de Ultimate Fighter, vamos lá, já vamos fazer nossa primeira luta, eu acho, já vamos fazer nossa primeira luta, contra a Ortega, a americana, tem um pouco mais de idade, não consigo, não dei para ver o resto, mas vamos lá, mas infelizmente, eu não sei se está com mini jogo, ou se está com, do modo idiota, ela que fica clicando o ar, vai bater a luva, não queres bater a luva não, mas já vamos levar para o chão, é claro, é claro que vamos levar para o chão aqui, já tentamos a montada, conseguimos, levanta a postura, ground pound agora, agora é ground pound, segurar o upa ali, levantar aqui de novo, agora é bom, agora para bater é bom, agora para bater é bom, dominando aqui o chão, a Gina Croft, vai conseguir girar, girou, beleza, vai voltar, vai virar para as costas, vamos recuperar o vigor, recupera o vigor, recupera o vigor, dá uma pancadinha ali, vai montar, mas sem problema, puxei ali meia guarda, puxei ali guarda fechada, já vamos tentar a guilhotina ali, nossa, quase que foi, mano, vou levantar, puxei aqui, acho que levamos quando quisermos, mas aí, vamos pegar o clínico, calma, calma, vamos bater também, vamos bater também, ela é muito mais rápida, parece, essa aí velho, nossa, essa cotovelada, tomamos ali também a cotovelada, duas chutando ali ao mesmo tempo, single leg, foi ali para o chão de novo, mais uma montada, levantar a postura, agora vai acabar, agora vai acabar, agora vai acabar, bate mais um pouco, bate mais um pouco, para ir para a conta, para ir para a conta, eu tenho, eu estou cansando de bater já, a mina resiste, a mina aguenta a pancada, mas não aguenta tanto, foi para a conta, a primeira vitória, aqui da Gina Croft, no melhor estilo, Gina Croft, levando ali para o chão, conseguindo ali, tomamos uma, uma cotovelada ali, nós levamos para o chão, colocamos ali, a nossa luta, o nosso estilo, vitória ali, nocaute técnica, parou de respirar ali, praticamente, uma vitória da Gina, então, vitória para o local técnico, Gina Croft, a primeira vitória, já mostramos aí, que vamos dar trabalho, hein, mano, bora aqui, continuar, lutamos, lutamos muito bem, claro que, tem aqui no lado de chão, que é bem complicado, esse mini jogo, eu vou treinar bastante, eu vou me aprimorar, com isso, tá, prometo, grandes finalizações, aqui, na carreira, da Gina, grande vitória, que desempenho, uau, o que é isso, é um nocaute técnico, ou na verdade, uau, isso que é um nocaute técnico, então, já chamamos a atenção aí, de algumas pessoas, né, de alguns fãs, beleza, voltamos aqui então, para o menu, temos bastante coisas aí, para fazer, mas vou deixar isso para o próximo vídeo, mano, como eu disse, o vídeo de hoje, somente ali, criando a nossa lutadora, fazendo ali a primeira luta, e se vocês quiserem aí, mudar alguma coisa, na aparência, na entrada, na saída, na comemoração, diga nos comentários, também, beleza, e outra coisa, galera, por favor, mano, deixem muitos likes aí, nesse vídeo, porque, mano, como eu sempre falo, velho, vocês deram um baita do apoio, ali na série do UFC, modo masculino, e por isso, eu aumentei a quantidade de vídeos, por isso que eu fiz aqui, o modo carreira feminino, então, se vocês quiserem mais vídeos aí, do UFC, tanto feminino, quanto masculino, deixem um like, comentem, interajam aí, com o vídeo, que assim, eu vou saber, que vocês estão gostando, e o YouTube também vai saber, que vocês estão gostando, vai poder mandar para mais pessoas, e aí, vai ficar melhor aqui, a nossa série, beleza, mas, bom, galera, então é isso, eu vou ficar por aqui, dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou, e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva, caso você é inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais.